Gente, a arrecadação federal do mês de outubro chegou a 205,4 bilhões de reais, com uma alta real em relação a outubro de 2021, segundo as informações divulgadas hoje pela Receita Federal Brasileira. Esse, para a gente ter uma ideia, é o maior resultado para um mês de outubro desde 2000. A receita explica ainda que se não fossem considerados fatores não recorrentes, como por exemplo, receitas extraordinárias e de desonerações tributárias de natureza temporária, o resultado para o mês teria um acréscimo real de 9,35% no mês de outubro de 2022. O IRPJ, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, totalizaram uma arrecadação de 53,8 bilhões de reais em outubro deste ano, registrando então um crescimento real de 13,01%. Segundo a Receita, esse resultado pode ser explicado pelos acréscimos reais de 11,24% na arrecadação da estimativa mensal, de 23,06% na arrecadação do balanço trimestral e de 10,50% na arrecadação do lucro presumido.